Abertura Ainda lembro dos planos que eu tive, de tudo que eu queria e chorei por não poder E no campo de batalha eu aprendi uma lição, nem sempre quer teu bem quem aperta tua mão Foco e persistência nunca fui de me entregar, o que eu quero eu consigo, tô indo aí buscar Eles querem meu lugar, cobiçam que conquistei, mas não sabem quantas lutas nessa guerra eu travei Tive medo de voar, mesmo assim eu me arrisquei, tive medo de tentar e foi por isso que falhei Quantas coisas eu não fiz e me vi preso no tempo, eu comecei quando entendi que a cicatriz nasce de dentro E eu cantei pra eternidade pra um dia me escutar, e de dentro do meu quarto eu fiz meu som tocar Hoje eu canto pra milhares, me esquivei de alguns olhares, percebi que a maldade habita em qualquer lugar Sigo meu propósito, eu faço de coração, não sei pra onde eu vou, só sigo a intuição Vejo as graças do caminho, agradeço a liberdade, hoje entendo que sozinho, todos nós somos metade E só Deus sabe de tudo que tem passado, quantas noites aí sozinho, você já tem chorado Mas hoje eu falo, somos luz na escuridão, levanta e vai, entregue teu coração Mesmo no chão, não é o fim da trajetória, é só o início do teu ciclo de vitória Existe uma lição, que precisa de atenção, então enxergue irmão, você é toda a solução Só a intenção e o amor podem curar, em suas palavras existe a força pra mudar E quando eu digo que a maldade habita em qualquer lugar, também garanto que sua luz pode brilhar Ouço meu cantar, sua alma quer dizer, você é filho dessa força que traz o amanhecer Acredite no milagre, acredite em você A vida só existe aceitando que é morrer Morrer pra renascer, é tudo questão de tempo O que vale é você ser, aprecie cada momento Então esteja atento e vai além do que tu pode Você veio pra ser único e não mais um fantoche E só Deus sabe, por tudo que eu passei E só Deus viu, quanta lágrima eu limpei E só eu sei, quanta dor que eu senti E tudo que passei, pra chegar até aqui E só Deus sabe, por tudo que passei E só Deus viu, quanta lágrima eu limpei E só eu sei, quanta dor que eu senti E tudo que passei, pra chegar até aqui Legenda Adriana Zanotto